Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Glecia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje iremos fazer uma breve análise histórica dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, roda a vinheta! Quando os portugueses aqui chegaram, o território já era densamente povoado há milhares de anos. Mas vocês sabiam que não foram os povos tupis os primeiros habitantes do litoral brasileiro? Como exemplo disso, tem os povos sambaquis, que eram principalmente marisqueiros e pescadores e que levam esse nome por formarem amontoados de ostras e também restos de alimentos. Pesquisas mais atuais comprovam que esses sambaquis também eram utilizados para o depósito do corpo dos mortos. Outro fator muito interessante é que essas montanhas artificiais chegam em torno de 2 a mais de 10 metros de altura e datam a mais de 7, 8 mil anos atrás. Uma curiosidade, com a questão do povoamento do litoral, esses amontoados foram cada vez mais utilizados principalmente pelos portugueses nas construções civis, até porque esses sambaquis são a matéria-prima do cal. Com o passar do tempo, outros povos foram chegando no território, povos de diferentes culturas e línguas. Dentre esses grupos, há quatro grupos linguísticos que são os mais conhecidos, como o tupi, o macro-g, o caribe e o aroaque. Com esses quatro troncos linguísticos principais, mas as línguas isoladas, há a formação de cerca de 1.300 idiomas para os mais ou menos 5 milhões de habitantes indígenas, que dentre estes estavam os tamoios, os tupinambás, os carajá, os tupiniquins, dentre outros. Um site de referência que eu deixo para vocês estarem pesquisando mais sobre as questões indígenas, tanto no passado como também as questões atuais, é o ISA, o Instituto Socioambiental, onde há várias informações de maneira bem acessível, o que é muito interessante. Até porque, apesar dos povos indígenas estarem nesse território há milhares de anos, pouco ainda se sabe sobre eles. E com essas informações, evita com que sejam reproduzidos estereótipos e a marginalização destes grupos. Mas vale ressaltar que as especificidades destes grupos também devem ser levadas em considerações. Como, por exemplo, o próprio termo índio busca estar generalizando, ou seja, colocando no mesmo grupo, culturas tão distintas. Mas vocês sabem como é que surge este nome? Bem, quando Cristóvão Colombo chega à América, ele acredita que estaria chegando às Índias. E assim denomina de índios todos os grupos em que estava tendo contato. Com isso, podemos perceber que esse olhar eurocêntrico trouxe consequências que ainda refletem na sociedade atualmente. Outra questão muito importante é o fato de que esses grupos indígenas desenvolviam suas relações tanto através das alianças como também dos conflitos. E que esses conflitos, eles poderiam ser desenvolvidos entre grupos distintos como também o mesmo grupo linguístico. Como, por exemplo, os tupinambais guerreavam com os tapuias, que eram os grupos indígenas que não falavam tupi, como também guerreavam com os tupiniquins, ou até mesmo com outros tupinambais. Assim, podemos perceber que essas relações, elas eram dadas de maneiras bem distintas do que normalmente é apresentado nos livros didáticos. E com isso, aquele olhar eurocêntrico que busca definir esses grupos como gentis, selvagens, preguiçosos, é só uma construção que se iniciou com os primeiros contatos, mas que não reflete essas realidades. Mas como se deu os primeiros contatos entre os portugueses e os povos indígenas? O que os portugueses queriam no Brasil? Como os povos indígenas olharam para os portugueses? Mas essas são questões que iremos resolver nas outras aulas. Por aqui, encerramos essa análise. Muito obrigada! Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe uma sugestão. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho